Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É essa menina que vem e que passa No doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Fala galera, beleza? Sou o Dawson e Leandro E hoje eu vou ensinar vocês a tocar o ritmo de bossa nova Bom, sem mais delongas, vamos começar com a mão direita Fazendo o groove A gente vai precisar de dois movimentos Polegar na corda Mi, a gente vai atacar a corda para baixo E indicador médio anelar, a gente vai deixar o indicador na corda Ré O médio na corda Sol e o anelar na corda Si Ok? Só que a gente não vai dedilhar elas uma de cada vez A gente vai puxar juntos, simultaneamente As cordas para cima, o polegar para baixo E os três para cima Certo? E como é que vai ficar? A bossa é um compasso binário Geralmente as músicas brazucas são binárias ou ternárias Ou tem um binário composto Mas depois a gente fala disso Então para a gente acertar a rítmica dela A gente tem que entender que o tempo 1 Vai ficar só isso aqui 1 Ou seja, eu toquei o polegar para baixo E os três dedos eu puxei para cima Só uma vez cada um 1 Certo? Agora o tempo 2 A gente vai ficar bem parecido, mas não vai ficar igual 2 O que eu fiz? Toquei o polegar e puxei duas vezes para cima Então vai ficar 1 2 Mais uma vez 1 2 Certo? Então vamos segurar o acorde de Fá maior aqui Fá com sete a maior E fazer em cima para vocês escutarem o som 1 2 1 2 1 2 1 2 2 A gente está atacando a Mi A Ré só é a Si Então nem a Mi nem a Lá a gente vai tocar Só quando a gente for mudar para o acorde de Dó 7 e 9 Mas depois a gente fala disso Então o que a gente vai fazer? Agora vamos colocar os acordes Conhecer todos os shapes aqui O primeiro acorde é um Fá com sete a maior Ok? O segundo acorde é um Sol com sete a décima terceira Depois é décima terceira bemol Sol com sete a décima terceira bemol O próximo acorde é um Sol menor com sete a menor E agora chegou no momento que eu tinha dito antes É um Dó 7 e 9 Dó maior com sétima e nona Só que o polegar Como a tônica está na corda Lá Ele vai descer Tá bom? E os outros três dedos continuam os mesmos acordes Ó É o único acorde que a gente vai tocar na corda Lá Recapitulando Fá com sete a maior Sol com sétima e décima terceira Sol com sétima e décima terceira bemol Sol menor com sétima menor E Dó 7 e 9 Tá bom? Essa é a primeira parte Todos os versos são assim Ó Agora vamos aplicar o groove nele No Fá vamos fazer duas vezes o groove Um Dois Um Dois Aí mudamos o acorde Né? O Sol com sétima e décima terceira Vamos fazer uma vez o groove só Um Dois Aí a gente já joga o dedinho aqui na quarta casa Para fazer a décima terceira bemol Uma vez o groove Um Dois Seguindo a gente tem o Sol menor com sétima Um groove só Um Dois E por último O Dó 7 e 9 Um groove só Um Dois Então nessa parte da música A gente tem só o Fá Que vai fazer duas vezes o groove Agora vou fazer inteiro lento Sem falar E por último Vamos aprender o Turnaround Que é a parte que a gente prepara a volta do verso Ok? Nesse caso Existem várias variações Tá? Dois Cinco Um Sub Cinco Dominante Secundário Tem um monte Mas o que a gente vai fazer O que eu fiz no vídeo A gente vai fazer um acorde de Lá menor com sétima e décima primeira Tá? Lá menor Menor 7 e 11 Vai fazer uma aproximação cromática Dentro desse acorde A gente vai fazer ele descendente Então vai fazer um Lá menor 7 e 11 Lá bemol menor 7 e 11 Sol menor 7 e 11 Ok? Os três Quinta casa Quarta casa Terceira casa E por último A gente vai fazer um Sub 5 Que é um Fá maior com sétima Tá? É 11 e 13 Esse cara aqui Tá? Porque eu tenho Fá Eu tenho a sétima dele Eu tenho A nota dele normal E ainda tenho a décima primeira A nota dele normal Que eu quis dizer É a terça Ok? A divisão dessa parte vai ficar assim 1 O 2 eu já mudo de acorde Ok? Mais uma vez 1 2 Aí Mudei para o Sol menor 1 2 Então eu vou subdividir Cada acorde vai ter o seu parzinho O Lá menor com o Lá bemol O Sol menor com o Fá sustenido E esse é o Turner Out Agora eu vou tocar a música toda Junto com o Turner Out Bem lento Para você poder acompanhar Ok? Mais uma vez Mais uma vez E esse é o Turner Out Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula É um ritmo muito usado aqui no Brasil E a galera da gringa estuda pra caramba Bossa Seria o nosso Jazz Mais ou menos Entre aspas Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Tá? Isso a gente vai bombar de música De aula De cover Né? Tem algumas participações especiais Que eu vou chamar uma galera Pra gravar comigo E então tem algumas novidades chegando E deixa no comentário O que você achou sobre a aula O que a gente precisa melhorar Alguma sugestão de música De cover Alguma videoaula mesmo Específica Se vocês gostarem dessa E deixar um feedback legal Eu passo a parte B Do Garota de Marema também Tá bom? Obrigado galera Valeu Deus abençoe Tchau Tchau Tchau